SOMETHING MORE THAN LOVE SOMETHING I CAN FEAR I WANT TO SUCK YOUR BLOOD VAM BAY HIGH Como é que é maltinha do Youtube Aqui é a Like Seixeira para mais um vídeo E desta vez voltamos com FIFA 17 para o canal Uhuuu Vamos ter mais raids e mais azia Hummm que bom malta Ainda por cima estou a jogar com um controlador Que não me dá para defender Defender penaltis e eu não faço nada Muitos penaltis nem nada malta Hummm vou aziar tão Pouco Vou aziar tão pouco minha nossa Uh Jesus Olhem olhem para a equipe deles Aposto que é um monstro Ainda por cima tenho isto em brasileiro Que esqueci-me de mudar a merda Da língua mas não faz mal Também os comentadores São sempre em inglês Que se lixa Feguli Origi Anderson Emmercan Pereira Koulibaly Rudiger Vamos lá ver maldinho Sei que até correu bem Anda Vámon 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 É um gol, é um gol de 1-0. Errou! Tinha de ser, malta! Tinha de ser! Tinha de ser, malta! Que sorte! Tinha de ser, malta! Tinha de ser, malta! Tinha de ser, malta! Olhem para a equipa deste gajo Oh my god, malta! O que é isto, malta? O que é isto? Meu Deus! Ei, não vou ter a mínima hipótese. Tinha de ser, malta! Ai! Então ele não se faz à bola, malta! Mas que é isto? O que é isto? Muito, muito, muito legal! Estão passando o bolo para a linha... Bom... Anderson! Está indo! Um gol para eles! Fogo! Então o Bruno Alves fica ali parado! Esta inteligência artificial é tão burrinha! Onde é que o Bruno Alves ali não ia fazer as costas? Oh! Ele sempre produz um benefício. É um grande limite aqui para 2-0. Lá! Chuta! Golou! Ainda estamos em jogo! Ainda estamos em jogo! Caraca! Ainda estamos em jogo! A equipa que ele tem estava obrigado a fazer... e ele estava obrigado a fazer muito mais. MUITO mais! Sem hipótese! Sem hipótese, malta! Com a equipa que ele tem é muito difícil. Ainda por cima eu não consigo sair-me com retos. Só saí daquela vez, não sei como é que fiz Eu levei chapéu E eu estou a jogar em equilibrado O que faria? Se eu tiver E contra os jogadores É que nem é contra as equipas É mais contra os jogadores Que têm muito mais experiência que eu É uma coisa decente Você esperava de fazer Mas não é o seu dia, geralmente Atacando bem aqui Errou! Faltinha, hoje não houve rates Como é óbvio, também estou a tentar Habituar-me outra vez Espero que tenham gostado Não se esqueçam de comentar, subscrever e partilhar Acima de tudo, não se esqueçam que isto sem vocês Não tem graça nenhuma Continuação, obrigado por terem assistido e fiquem bem Obrigado por terem assistido e fiquem bem